Muito bem, Rádio Idefran no ar, direto aqui dos nossos estúdios. Estou aqui com o presidente do Idefran, o Fernando, e também com o vice-presidente do Idefran e presidente do Allan Kardec da Fundação, o Mário Aires. Temos novidades, hein, Fernando? Olá, pessoal. Uma alegria a gente retornar aqui ao convívio de vocês pelas ondas da nossa Rádio Idefran. E nós queríamos trazer aqui as informações que nós fizemos de maneira oficial no último dia 23, nas dependências da Fundação Espírita Allan Kardec, o lançamento da Rádio Idefran, onde nós convidamos as pessoas responsáveis por diversos segmentos do Movimento Espírita de Franca, várias instituições estiveram presentes, e ali nós conseguimos o apoio e o engajamento dessas pessoas que são formadoras de opinião e que, na verdade, são as condutoras dessas instituições e vão estar todas inseridas no contexto da nossa Rádio. Olá, Fadu. Olá, Fernando. Aqui é o Mário Arias, minha primeira inserção aqui nos podcasts do Idefran. E é uma grande alegria a gente poder participar desse projeto. Como o Fernando bem colocou, no sábado nós tivemos uma singela inauguração oficial da nossa Rádio Idefran, regada a café com pão de queijo, não é isso, Fadu? Espetáculo. Foi muito bom, nós brincamos no momento ali que havia tanta luz na sala que nós ficamos com medo que a sala explodisse. Estávamos ali representados, a Doutrina Espírita estava representada pelas grandes casas, nós tínhamos ali a própria fundação, Allan Kardec, o Pestalozzi, a Uzi, o Centro Espírita Vicente de Paula, Luz e Amor, entre outros tantos que nos prestigiaram ali. Também o pessoal da AMI, Associação Médico Espírita, e todos saíram muito motivados a participar conosco desse movimento de divulgação da Doutrina Espírita. Realmente foi um momento muito especial. Muito bem, um prazer realmente fazer parte aí desse time, e uma energia super positiva naquele lançamento oficial da nossa Rádio Idefran, que é um canal agora, um canal oficial aqui para todas as informações referentes a lançamentos de livros, eventos, enfim, toda a luz aí que o Idefran traz aqui para a cidade e para a região, agora difundida aqui pela Rádio Idefran. Mas, primeiro de tudo, vamos aí ouvir a rádio através do site, no app também, nós temos para Android, temos também ali no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, fica facinho de ouvir. E conteúdo é o que não falta, não é mesmo, Fernando? É, o que nos traz uma alegria muito grande é exatamente que esse pessoal que esteve conosco no último dia 23 vão ser os geradores de conteúdo. Conteúdo de alta qualidade é isso que a gente quer. Nós precisamos que a rádio tenha uma diversidade de conteúdo muito grande para justamente trazer o maior número possível de ouvintes. Então, isso foi um compromisso assumido por todo esse pessoal. Veja só, o Mário citou aqui a presença da AME, Associação Médico-Espírita, que vai tratar de medicina e espiritualidade regularmente. Vamos ter a fundação do Candário Pestalozzi, referência em educação aqui na nossa cidade, que vai também tratar da questão da educação à luz da doutrina espírita. Esteve presente também o doutor Wélio Tristão, representando a AGE, que é a Associação Jurídico-Espírita, que vai tratar também de temas ligados aos estudos e a tudo que eles produzem na questão jurídica e como a doutrina espírita pode influenciar nessas decisões. Temos também outros colaboradores, amigos nossos, por exemplo, o Marcos Faleiros, que tem uma vivência, um conhecimento muito grande na questão da poesia espírita, um conhecimento muito grande das poesias psicografadas por Chico e diversos outros médiums. Então, ele vai estar com o seu programa tratando disso. E a agradável surpresa que tivemos no domingo, o doutor Gil, que é da cidade de São Paulo, está fazendo atendimento com homeopatia aqui na cidade de Franca, vai também ter um programa falando do tratamento homeopático e da inserção desse tratamento junto da doutrina espírita. Então, nós estamos visualizando aqui uma programação muito variada. O que você acha, Mário? É, nessa linha. E vamos ter também bastante conteúdo artístico mesmo. Nós tivemos lá também o Wilton, do Grupo Espírita Luz e Amor, que tem uma banda de reggae muito interessante. Nós tivemos o Gibelli, Eduardo Gibelli, também muito conhecido na cidade. A enciclopédia Felipe Salomão estava lá também. Vai nos brindar com grandes histórias da doutrina espírita. E Felipe, que conviveu com os precursores da doutrina espírita, desde José Marcos Garcia. Será, Fernando? Olha, não posso afirmar com 100% de certeza, mas do ponto de vista espiritual, conviveu e convive com José Marcos Garcia. Com certeza, mas que com Agnello Morato, com Vicente Richinho, com o doutor Tomás Novellino, esses com certeza, não é? Sem dúvida. E nós temos absoluta certeza, como uma rádio espírita, que esse trabalho não se resume tão somente ao plano físico. Esse trabalho abrange, inclusive, a assistência espiritual, que nós temos, podemos até dizer que é palpável esta influência, essa assistência espiritual, porque o projeto vai andando de per si, não é? Não existem, nós não tivemos nenhum percalço até hoje. O projeto, ele tem, lógico, um tempo para a sua implantação técnica, para a conclusão do estúdio, tudo isso, mas nós não tivemos nenhum percalço até agora. Então, isso traz uma alegria muito grande e uma certeza de que já é um case de sucesso. Muito legal. E no início, inclusive, no nosso encontro lá, o Felipe já abriu as portas ali, contando para a gente que era realmente um sonho ali, ter a própria rádio. Ele falou assim, peraí, nós já temos a libraria, nós temos tudo, mas ainda faltava alguma coisa. Aí ele contou uma super história para a gente ali. Essa colocação do Felipe remete à figura de Sorolavo Rodrigues, que foi, digamos assim, o precursor do movimento do Livro Espírita em Franca e um entusiasta, quando da inauguração do prédio atual da Livraria Edefrã, um prédio próprio, o Felipe disse, aí, senhor Olavo, concluímos a nossa obra. E senhor Olavo disse, não, não, ainda falta a nossa rádio. Então, acho que tudo tem o tempo certo, né? As coisas vão amadurecendo e, graças a Deus, nós estamos chegando nesse ponto de concretizar o sonho desses idealistas, desses precursores, essas lideranças que, com certeza, do mundo espiritual estão olhando com muito carinho para o nosso projeto. Então, Fernando, e lembrando aí o pessoal que está nos ouvindo, que esse projeto da rádio, ele faz parte de um amplo projeto de divulgação de marketing do Edefrã e da Doutrina Espírita. Nós inauguramos há pouco também, lançamos há pouco o nosso site novo com um blog que vai receber também muito conteúdo escrito de divulgação da Doutrina Espírita. E vamos estar aí também participando das redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, para poder fazer a divulgação tanto das matérias compostas no nosso blog, como também de conteúdos espíritas que vão vir aí do Brasil todo e, quiçá, fora do Brasil também. Sem dúvida. Bom, um sonho realizado agora. Muito trabalho pela frente, porque agora está começando. Mas, em breve, também teremos aí a data para o início dos novos programas. Então, nós vamos atualizando aí vocês, ouvintes, quanto a isso. Mas, ó, ajudem-nos a divulgar a rádio. Passe aí para os seus colegas, para os seus amigos, familiares, os links para que você possa acessar a rádio. O que é muito importante que seja feito é que se crie o hábito de ouvir a rádio. Fala, o que eu vou fazer? Eu vou ouvir agora a rádio. Liga já no seu celular, liga no carro. Coloca o link fácil no seu trabalho aí, para que, no momento oportuno, você tenha uma mensagem de conforto, uma boa música e sempre atualizado com os eventos. Muito obrigado a você pela audiência. E estamos juntos aqui na Rádio Idefran. Valeu!